Gostaria de falar um pouco sobre o meu microempreendimento que nós começamos no período da pandemia em virtude de tudo o que estava acontecendo nós sentimos a necessidade de ter uma renda extra então nesse período nós descobrimos que tínhamos alguns talentos e um deles era a produção de desenho, frases e canecas de porcelã começamos com uma loja virtual, uma rede social e lá nós divulgamos o nosso trabalho então o cliente faz o pedido e nós escrevemos a frase ou o desenho que o cliente quer na caneca, em xícara, em tigela nós também trabalhamos com fâmulas que são essas mini bolerinhas assim com frases com disses também de acordo com o gosto do cliente tudo aqui na nossa microempresa é trabalho manual mesmo até as nossas sacolinhas são feitas à mão e deu super certo, nós jogamos nas redes sociais e as pessoas começaram a nos procurar e a fazer as suas encomendas, então toda semana nós temos encomenda e nós estamos super felizes com esse microempreendimento podemos ver que podemos conseguir um dinheiro bem legal sem precisar sair de casa e nós estamos usando apenas o nosso talento e a internet bom e gostaria de deixar um recado para todas as mulheres que tem talento e não sabe como começar saiba que uma mulher empreendedora ela precisa tomar uma iniciativa ela precisa tomar um passo, dar um passo à frente e ir adiante sem medo de empreender claro, precisa fazer uns cálculos, precisa fazer umas análises mas não tem que ter medo de empreender e nisso você vai descobrir o gosto pelo negócio o gosto pelo empreendedorismo o gosto de reconhecer o seu próprio potencial então esse aqui é o nosso microempreendimento nós trabalhamos com a caneta de porcelana então vou fazer rapidinho uma demonstração para vocês aqui do nosso trabalho então é isso aí, muito obrigada e até logo tchau tchau